Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, hoje no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, um jogo novo muito bom de ganhar dinheiro com bingos, tá bom? Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. O canal aqui é vídeo novo todo dia, então vai aqui embaixo e faz a sua inscrição, beleza? Ajuda muito o canal a crescer, então vai aqui embaixo e se inscreva. Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, é o Bingo Day, né? Como eu falei, gente, é um aplicativo de bingo. Sim, a mecânica dele é totalmente de bingo, não tem outra forma de ganhar. Então, se por acaso você não gostar de aplicativos de bingo, de jogo de bingo, nem adianta baixar o aplicativo de hoje, tá bom? O aplicativo de hoje, sim, tem essa mecânica de bingo e se você não gostar, para você não vai valer a pena, então pensa muito bem antes de baixar, ok? Já dei meu recado e aqui, né? Aqui tem essas configurações. O aplicativo aqui é esse. Essa é a tela inicial. Eu vou te mostrar primeiro, né? Eu vou jogar um bingo aqui e depois eu te mostro as outras opções. Ali em cima vai ter um número e sua função é vir aqui e achar na tabela, né? O número. Se você sabe jogar bingo, né? Você tem que saber que... Pera aí, deixa eu ver. 18 aqui em cima. Você tem que fazer um traço, uma listra. Quem fazer a primeira listra ganha o bingo, né? O que é bem interessante. Enquanto isso também você vai podendo ganhar bonificações durante o aplicativo, tá? Ó, 27. Não tô achando. Acho que não tem 27 não, né? Aqui 65. 65. Beleza. Aqui também 27, ó. Nossa, já errei tudo. É, enquanto isso, né? Vou ganhar as bonificações e vou poder assistir vídeos pra eu recolher no futuro. Beleza? 34. Ih, rapaz. Acho que não tem não, né? É, se tiver eu perdi. 41. 41. Não tem 41, né? Sim, é um pouco rápido, né? Aqui 41. É um pouco rápido sim, mas enfim, né? Não tem o que fazer. É realmente um bingo, né? Eu sou bem perdido, né? No início vai ser um pouco perdido mesmo, mas depois você se acostuma. Bom, enquanto isso, né? Eu vou assistindo aqui os vídeos e recolhendo as bonificações pra minha conta. Ó, como eu falei pra vocês, eu mesmo, né? Estou um pouco perdido no aplicativo. Porque é bastante coisa enquanto eu vou jogando. Eu vou ganhando prêmios, mas depois você se acostuma, tá? A sua, realmente, sua função é achar e fazer a barra, um traço, assim, na tabela o mais rápido possível, tá bom? Então, 40 aqui embaixo, 29, 29, não tô achando 29, eu acho que não tem 29 não, né? Eu acho que não tem 29. 22 aqui, 22 aqui, ok. Faltam só dois, vamos aqui pra mim computar a barra. É, e também vai desculpando aí os fogos aqui no fundo, tá? Não tem o que fazer, infelizmente. Bom, é isso, né? Enquanto eu vou ganhando, eu vou assistindo os vídeos pra recolher as bonificações. Vamos lá. Não, eu quero assistir 58. Ih, rapaz, 58, 57 tem. 58, eu acho que não tem não, né? 48 aqui. Nossa, é bem complicado o aplicativo, né? Eu tô aqui jogando, tô bem concentrado pra não tentar errar, né? Bom, aqui também tem outras sapadinhas. Depois eu vejo isso aí, 35. Acho que não tem, acho. 9. 9 não tem, eu acho. Eu tô muito perdido, cara. Que isso, 10, 10 aqui em cima. Ok, terminei, né? Bingo. A de baixo eu já completei. Então, eu posso assistir vídeos pra recolher bonificações, né? Ó, por agora eu ganhei dinheiro na Amazon. Eu venho aqui, assisto um vídeo pra recolher. Eu vou assistir aqui e já volto. Ok, cancelei aqui, vamos lá, né? 10, eu acho que não tem 10. 7. 7 aqui, ó. Ok, vou fazer mais bingos e quanto mais eu faço, né? Eu posso ganhar mais dinheiro. A sua, realmente, sua função no aplicativo é fazer o bingo, né? Duas riscas, duas vezes por cada tabela. Eu aqui estou jogando duas tabelas, mas você pode jogar uma, duas, três, quatro, sabe? Então, é bem legal que o aplicativo te dê várias opções. 26. Cara, certeza que algum número eu deixei passar, né? Não tem jeito. Eu provavelmente deixei passar algum número e agora já era, né? Ok, girou aqui, ganhei bonificação. Legal, né? Bom, gente, eu vou te explicar agora as outras opções do aplicativo, tá? Vou fechar aqui, ó. Vou voltar em sair e vou te mostrar as outras opções que o aplicativo tem. As opções embaixo, ó, tem tarefas, que são suas missões diárias. Você pode vir aqui e fazer as missões diárias, ganhar e recolher bonificações para a sua conta, tá? É realmente bem interessante. Você pode fazer todo dia essas missões diárias. Aqui também tem comprar, que é para você comprar bonificações no aplicativo. E também aqui tem os sorteios, tá? O sorteio, gente, não vale a pena, porque é sorteio de celular, é sorteio de relógio, de notebook, mas o sorteio eles não mandam para o Brasil. Então, se você ganhar o sorteio, né, você não vai receber o prêmio. Então, isso aqui esquece. Ali em cima tem as opções, né? Aqui, ó. Um bingo, dois bingos e quatro bingos, tá? Quanto mais bingos você acertar, você pode ganhar mais bonificações, né? Mas também, obviamente, é mais difícil de você ganhar. Aqui também tem as configurações e também para você entrar em contato com o suporte. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui e falar com o suporte. Sim, como você viu no título, o aplicativo de hoje, ele paga no seu Pix, tá? Aqui no aplicativo, você pode sacar 25 reais no Pix. Para isso, você tem que juntar 5 milhões de moedas, tá bom? Você junta essa quantia de moedas e pode sacar no seu Pix, 25 reais. Você saca agora e no máximo 3 horas você recebe o seu prêmio, tá bom? Saca hoje e no máximo 3 horas depois você recebe o seu saldo na sua carteira do Pix, tá? Do outro lado, também tem algumas outras opções. Por exemplo, aqui, ó. Pague seguro. Eu não gosto muito de pague seguro. Eu prefiro o Pix. Aqui também tem 1 real, né? Mas 1 real, se eu não me engano, é sorteio, tá? Aqui são saques de sorteio, ok? Na primeira opção, em moedas, é o saque verídico. Você saca e recebe. Na segunda opção, é o saque de sorteio. Você saca, concorre a um sorteio e se você ganhar, você pode receber o dinheiro na sua conta, beleza? Gente, o aplicativo é esse. O aplicativo Bingo Day, né? Como eu falei, eu vou falar de novo. É um aplicativo de bingo. Então, se por acaso você não tiver conhecimento de jogar bingo, nem vale a pena pra você, tá bom? O aplicativo é difícil, é complicado. Então, se você tiver alguma sorte, se você tiver alguma paciência também, vai aqui embaixo, clica pra você poder fazer o download. O aplicativo é legal e tá pagando, né? Ele paga no seu Pix. Então, você pode ganhar bastante dinheiro, tá bom? Gente, é isso. Não dá pra assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falows! Cambada!